Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como testar a bateria, agora o carro tá desligado, tá com 12.5, vou ligar só pra gente ver quantos volts vai cair essa tensão na hora de ligar o carro, não pode cair abaixo de 9.6, normalmente essa bateria, vamos ver como é que ela tá. O carro tá na lenta e tá com 13.68 volts, então o alternador tá funcionando, aí você já tem certeza que o alternador tá funcionando, se você levar numa auto elétrica ninguém vai poder te enganar porque assim ele tá funcionando. Então vamos desligar o carro agora, a tensão tá se mantendo em 13.73, então a tensão tá boa, então agora eu vou colocar uma resistência como carga, uma resistência de chuveiro, de torneira elétrica, que vocês podem colocar, ó. Dá uns 20 centímetros, peguei a resistência inteira, então eu vou agora pegar essa resistência, vou ligar no positivo e negativo, vamos ver quantos volts vai cair. O fabricante disse, se cair abaixo de 9.6 volts, a bateria tá descarregada ou a bateria tá ruim já. Vou colocar uma carga, vamos colocar aqui, encostar no positivo e no negativo, vamos ver quantos volts vai cair, ó. Caiu pra 12.50, 12.50, 49. Tá, aqui ó, ele chega da faísca, consegue ver lá, chega da faísca na hora que eu tô encostando, ó. Então tá testando a carga da bateria, e a tensão não cai, não cai, não cai abaixo de 12 volts, então isso que o fabricante disse que a bateria tá boa. Se tua bateria tiver ruim, com pouca carga, a hora que você encostar assim, ela já vai cair a tensão. Vou colocar a resistência um pouquinho mais curta agora, só pra nós ver agora o que que acontece. Vamos ver agora. Bom, agora tá, chega a esquentar, cai pra 12.30 e não cai abaixo de 9.6. Ó, tá saindo fumaça da resistência, ela vai começar a vermelhar, ó. Pode ver que ela vai começar a vermelhar. Isso tá indicando que a bateria tá boa. Não caiu a tensão, tá em 12.27. Então se você fizer esse tipo de teste, ó, e é bom que sua bateria recupera a carga logo, ó. A tensão já começa a subir sozinha. Então é uma bateria que tá boa. Pode ver que ele começa a aumentar a tensão sozinha. Às vezes quando teu carro não pega, você desliga um pouco o carro, deixa ele um tempinho parado. E pra ver se a tensão recupera. Daí você pode dar partida novamente no carro. Se inscreve no canal que eu tenho outros vídeos. Vou mostrar como é que fazer carregadores, como fazer testes de bateria. Daí vocês vão poder fazer os testes de vocês sozinhos. Vamos ver se essa tensão aqui recupera, ó. Tá em 12.43. Tá subindo. Vou fazer mais um teste de descarga. Só pra vocês verem que essa bateria tá boa, tá aguentando bastante carga. Olha, é uma bateria que se você deixar carregando um bom tempinho, ela vai ficar boa. Vai aqui, ó. Chega a sair fraisca, ó. E a tensão cai pra 12.33. Então, essa é uma bateria boa. Que você pode só pôr pra carregar, deixando um tempinho que vai funcionar bem o teu carro. Então se inscreve no canal, acompanha que eu tenho dicas de carregadores. Como fazer testes em baterias, bateria de celular, carregadores, fontes. Beleza, pessoal? Obrigado.